Então tá, todo mundo fechando o olhinho pra Bibi fazer a oração do início. Vai, Bibi? Liga o microfone. Ligou? Pode começar. Senhor Deus, obrigada por mais uma noite que a gente teve e que o que a gente vai ter? Por mais uma oração que a gente vai ter no final da aula e por perto de nós. Não me dizes, amém. Amém. Muito bem. Então tá, povo, apostila aberta. Hoje a lição 10. Como é que eu uso? A Isabela, você imprimiu? Você vai com o pé do celular? Imprimiu? A Isabela mandei pra ela as páginas em PDF. Então tá. Nós vamos ler. Tá bom, Bibi. A gente vai ler logo pra no quadradinho, ó, gente. Mateus 26. É o que a gente tá lendo a maioria dos dias, tá? Mateus 26. Números do 62. É quase no final, né? Mateus 26, 62 ao 67. Alguém quer ler? Quem quiser ler, liga o microfone aí e fala eu. Você vê o que? Mas eu não tô... Qual que... Não, eu queria ler. Quem que falou? Ah, a Ena? Eu... Eu queria levantar a mão. Tá, cada uma lê metade. Ó, 62... Ó, tem seis. Quem quer pra ler? Que página? Mateus, capítulo 26. Ah, Mateus. Que página? Bibi, a tua, eu acho que é página 9, 3, 1. Tá. Não, a gente abrigou a da Brine. Então, por isso eu vou te dizer na página, porque eu sei qual que é a tua. 9, 3, 1. 9, 3, 1. 9, 3, 1, página? 9, 3, 1. 9, 3, 1. Ô, Bibi, mas tu é matona, né? Tu tem que procurar em Mateus, capítulo 26, versículo 62. Não, acho que é isso. Sua lisa. Todo mundo achou? Mateus 26? Achou, Isabela? Muito bem. Então... Versículo o quê? Versículo o quê? 62. Ah, tá. Tá. Então, a Cecília leu 62, 63, 64. E a Helena leu 65, 66, 67. Pode ser, meninas? Ah, você lê a próxima coisa que tem pra ler, filha. Senão fica muito pouquinho. Então, aí cada uma lê três, certo? Todo mundo com o zóio na Bíblia aí? Pode começar, Ceci. 26, 62, né? Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus. Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então, o grande sacerdote tornou a perguntar. Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós. Você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus respondeu. Não, agora é a Helena. É até 63? Ah, tá, desculpa. Não, até... Ah, não, 64, tá certo. É, mas vamos lá. É até 64. É, perdão, vai, continua. Jesus respondeu. Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que, de agora em diante, vocês verão o Filho do Ombro sentado no lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Isso. Helena. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse. Ele blasfegou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus? Então, o que resolvem? Eles responderam. Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele... Termina. Pode terminar. Tá, diziam. Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Obrigada. Então, gente, aí a continuação da nossa... Eu não sei porque falaram que era para ler até 67 e não termina a frase, né? Tem que ler o 68 para terminar a frase. Aí continua a história que a gente está lendo, né? Que está falando sobre a hora que... Desde quando Jesus está lá no monte orando, até a hora que ele é preso, né? Que Judas trai, que Pedro corre lá a orelha do soldado. E aí que ele vai lá para julgamento. Semana passada a gente falou sobre as falsas testemunhas, né? A gente falou que o julgamento de Jesus foi injusto. E ainda estamos nessa parte do julgamento. Então, às vezes, a gente escuta alguém falando uma mentira da gente. Ou a gente fica sabendo que alguém inventou uma história da gente. E nós sempre vamos querer nos defender. Porque a gente não quer que ninguém fique falando coisas mentirosas da gente. É muito difícil a gente ficar calado quando alguém ficar falando coisa mentirosa da gente. Só que Jesus, ele ficava, além de ficar calado, quando ele falava... Ele não falava para se defender. Ele falava só dizendo, meio que retornando a pergunta para quem perguntava para ele. Tipo, quem é você? Aí ele dizia, você sabe quem é. Então, ele nunca meio que retrucava a pessoa. Ele fazia a pessoa mesmo pensar no que estava falando. A primeira pergunta lá da lampadinha... Lampadinha, gente. Todo mundo na lampadinha, né? Muitas testemunhas falsas disseram mentiras sobre Jesus. Como Jesus respondeu àquelas acusações falsas? Isso está lá no versículo 63. Eu vou ler de novo o que foi a Cecília que leu. Mas Jesus ficou calado. Então, o grande sacerdote tornou a perguntar. Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós. Você é Messias, o filho de Deus? A pergunta é... O que Jesus respondia? Tempo! Para vocês responderem. No caderninho aí, gente. Tá, não é se você precisa... O Tri. Oi, amor. Passa o Leme, eles passam depois? Pode. Deixa só o povo dar um tempinho para o pessoal responder. Já terminei. Tá, Ana. Ana! E a câmera aí para nós te ver? Já terminar de comer também, né? Por favor. É que minha internet está um pouquinho fraca agora. Ai, Ana, como tu me enrola, Ana? Tu acha que eu sou um papel de... É sério? Ah, tá bom. Vai. Na faculdade você está fazendo, eu já sou formada. Deu, tia irmã? Gente, cadê a Eloy? Eu acho que o pai dela chegou para buscar ela, né? Eu vi que ela saiu, mas eu achei que ela tinha que conectar, sei lá. Deu, povo. Joinhas. Jack e Gabi ali, ó, fazendo trabalho em grupo. Careta, eu quero careta. Qual vai ser a careta? Ah, careta de hoje? Hoje eu indo... Oi, Tutu! Tutu apareceu ali, mas assumiu. Deu, povo. Então a Helena quer falar a resposta dela, né, Helena? Fala, Ana. Fala, Helena. Ele ficou calado. Ele ficou calado. Alguém respondeu alguma coisa diferente da Helena? É, eu coloquei Jesus ficou calado. Alguém escreveu alguma coisa diferente de ficou calado? Não, né? Porque fala bem no comecinho do versículo 23, de 63. Mas Jesus ficou calado. Ou seja, diante das acusações falsas, ele não falou nada. Certo? Próxima pergunta. Quando as pessoas mentem sobre você, é natural que você queira vingar-se. Jesus, no entanto, não respondeu nada. O que o sumo sacerdote mandou que Jesus dissesse a todos? Está nesse mesmo versículo 63. Olhem ali e escrevam. Tempo! Posso ler essa, Pri? Quem falou? Quem falou? Ah, Ceci? Tá, peraí, deixa eu ver. Todo mundo já respondeu, turminha? Sim, dupla dinâmica. Só estou vendo as duas cabeçinhas assim, muito estudiosas, essas duas meninas juntas. Ó, Ana apareceu das cinzas. Terminei. Todo mundo terminou? É. Tudo certo aí, Isabela? A Isabela estava achando, meu Deus, que mulher louca. Então tá, Ceci, pode responder aí. Ele mandou Jesus falar se ele era Messias, o filho de Deus? Isso. Alguém respondeu alguma coisa diferente? É isso aí, né? Bom, essa aí tá bem fácil também, né, gente? Tá tudo no versículo ali. Então, o sumo sacerdote queria que ele falasse pras pessoas que ele era filho de Deus. Por quê? Porque ele queria dizer que ele tava blasfemando, que ele tava mentindo, que ele tava se achando o filho de Deus, porque eles estavam procurando alguma coisa pra poder condenar Jesus. Continuando ali, povo, todo mundo já escreveu, né? Jesus disse a eles que era o filho de Deus e o rei de Israel. Devido a isso, ele foi acusado de blasfêmia. Ali tá explicando o que é blasfêmia. É uma demonstração de desrespeito a Deus em palavras ou ações. Jesus não se defendeu da mentira, mas falou quando teve uma chance para dizer a verdade. Em alguns momentos, você deve ficar quieto e não deve tentar se defender. Em outros momentos, porém, você deve falar o que é certo. Isso aí é pessoal, tá, gente? Como você pode saber quando falar e quando ficar quieto? Agora cada um vai responder o que acha. A dupla dinâmica, cada um que responde a sua. Como que vocês vão saber o momento de se defender e o momento de ficar quieto? Pode. Ai, que difícil. Estou pensando, Pri. Ih, estava muito fácil, né? As outras, tinha que vir uma mais dificinha. Terminei, Pri. Tá bom, Cici. Terminou já, tu, também? Nossa. Achei que vocês iam ficar 10 minutos pensando nisso. O que é que falou, meu Deus? A Helena, né? Eu, eu. Isabela, aí na sua cidade é sempre quente, né? Não tem inverno, né? Tipo, você não anda blusa de lana, saco? Não. Ai, nós aqui, às vezes a gente congela, às vezes a gente morre de calor. Hoje está mais ou menos, né? Hoje aqui choveu. Estou do lado. Pode. Mas que usei um de noite, mas não chega a ter que usar casaco. Muito bom. Não, chega a ter que usar casaco. Olha só que maravilha, gente. Deve ser bem legal, não precisar usar casaco, né? E eu que sou fiorento. E aí, povo, todo mundo terminou? Niki está queimando os neurônios dele ali de um jeito. Niki? Nícolas? É outro Nícolas. Terminou, Niki? Sim? Titinha. Oi, Bibi. Terminou? Eu não sei o que responder. Oh, meu Deus, nós vamos conversar sobre isso. Podemos já conversar, então? A Isadora quer ler a resposta dela. Orando. Orando? Nossa, que resumida essa menina. Quem mais quer falar a sua resposta? Gente, ninguém quer falar. Tem resposta que todo mundo quer falar. É uma briga. Essa aí, não. Ah, Jaque. Fala, Jaque. Esse dedinho minúsculo aí fica difícil eu enxergar, né, gente? Fala, Jaque. Ai, meu Deus, empacou um negócio ali. Eu abri. Oi? Peraí. Podemos? Peraí, peraí. Primeiro deixa a Jaque falar. Fala, Jaque. Quando for o momento certo, podemos falar também para nos defender. Tá. Quando for o momento certo, devemos falar para nos defender. É isso? O que tu falou? É meio que travou para mim. Então, tá. Ana, fala. Eu escrevi assim. Depende da situação e sobre o tema da conversa e com quem eu estou conversando. Hum, também. Assim, gente, não tem uma resposta certa para essa questão. O que a gente tem que pensar é que nós não podemos ser injustiçados, mas também a gente não pode entrar numa briga se a gente souber, tiver com a nossa consciência tranquila. Então, assim, se você sabe que você não fez errado, está com a sua consciência tranquila, às vezes a pessoa fica falando coisas de você para te irritar. A gente percebe isso quando a pessoa faz de propósito só para irritar, para arrumar confusão, para arrumar briga. Então, nesse momento, a gente não deve nos defender. A gente tem que deixar a pessoa falando sozinha, sabe? Ó, a Gabi e a Jaque caíram, eu achei um travado. A gente tem que deixar a pessoa falando sozinha. Foi o que Jesus fez. Ele sabia que aquelas pessoas, né? O sacerdote, no caso, ele estava fazendo para Jesus meio que se irritar mesmo. Então, o que Jesus fez? Eu vou deixar ele falando sozinho para ele se cansar. Mais ou menos isso. Às vezes, a gente não precisa entrar numa confusão só para se defender. Se a gente está com a nossa consciência tranquila, deixa a pessoa brigar sozinha. E daí, depois, quando tudo... Oi, meninas, voltaram! Então, a gente tem que deixar a pessoa brigar sozinha. Quando as coisas estiverem mais calmas, aí sim a gente se defende. Então, o momento certo para se defender é quando a gente se defender não vai aumentar a briga. Entenderam? Então, se for para ficar discutindo, 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 então deixa quieto. Espera as coisas se acalmarem. Aí, quando tudo se acalmar, aí você pode se defender. Ok? O objetivo é não continuar uma discussão. Próxima! Foi! Onze! Agora, nós vamos para João. Ó, Mateus, onde a gente estava. Marcos, Lucas, João. Quarto livro do Novo Testamento. João... Aí, vocês olhem aqui, ó. João 18. A Isadora tinha pedido para ler. Mais alguém quer ler? Que daí ela lê 28, 29, 31, 32. Ela lê um pouquinho... Ah, a Isabela quer ler? Então, tá. Peraí, deixa eu dividir aqui vocês duas, então. Na próxima, tu lê, Bibi. Tá? Fica aqui na fila. Então, a Isadora vai ler o 28, 29. E a Isabela vai ler o 30, 31, 32. Tá bom? Vou esperar todo mundo abrir primeiro. Todo mundo achou João 18? Todo mundo faz assim. Com o sorriso. Ah, é até a Jaque fez. Olha que querida. Carolzinha, você achou, amor? Ah, tá. Espera. Nick, achou? Nick travou. Nick foi para o espaço. Cecília, achou? Helena? Ana? Achou. Muito bem. Lu? Achou também? Bibi, achou também? Bibi também tá travada. Meu Deus, Nick. Deu, Carolzinha? Fechou, amor? Então tá. Então a Isadora vai ler João 18, versículo 28. E depois a Isabela continua. Isabela, continua. Pode ler. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles. Pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu e foi encontrar-se com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Isabela, pode continuar, amor. Eles responderam, o senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse, levem este homem e o julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês. Então eles respondemos. Então eles responderam, nós não temos direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprissem o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Amém. Obrigada. Ai, que bonitinho o sotaque dela, gente. Então, gente. Pri. Oi. Pri. Oi, Vini. O meu computador estava meio ruim, ainda não consegui entrar. Agora estou meio perdido nisso tudo. Que questão vocês estão? Vivi, a gente está na questão 11. Eu vi que você caiu. As meninas terminaram de ler a passagem de João da questão 11, tá? Então agora que nós vamos começar a responder as perguntas do capítulo 11 aqui da nossa apostila. Tá bom? Então tá. Então tá, gente. Aqui, ó, como eu já expliquei para vocês, Mateus, Marcos, Lucas e João tem várias histórias que se repetem. Porque esses quatro livros, eles contam o tempo que Jesus morou aqui na Terra, né? Os 33 anos que Jesus viveu aqui. Alguns contam com mais detalhe o nascimento, outros contam com mais detalhe a morte, outros contam com mais detalhe as parábolas que Jesus contou. Então assim, Mateus, é como se quatro de nós fôssemos no cinema, né? Eu e mais três aí de vocês. Quatro pessoas foram no cinema. E depois a gente vai contar a história do filme para uma outra pessoa que não viu o filme. Eu vou contar uma parte com mais detalhe do que a Isadora, né? E cada pessoa vai contar com detalhes alguma parte do filme. Foi mais ou menos assim que foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles contou com mais detalhes uma parte dos 33 anos que Jesus esteve aqui na Terra. Então a gente estava contando a história do julgamento de Jesus lá em Mateus. Agora a gente veio para Jesus e continua a mesma história do julgamento de Jesus. Perceberam isso, né? Ok. Então aqui meio que continua a história. Então eles levaram Jesus, tiraram ele da casa de Caifás e foram lá para o governador romano. Por que eles estavam mudando Jesus de lugar? Porque um líder jogava a bomba, digamos, porque eles viam que as pessoas queriam matar Jesus. Só que eles não estavam vendo um crime em Jesus para matá-lo. E eles não podiam mandar matar alguém só porque estava afim. Tinha que ter um crime. Então um empurrava Jesus para o outro para dizer, não, você que julga. Não, você que julga. Porque eles não estavam conseguindo arrumar uma desculpa para matar Jesus, digamos assim. Tá? Então essa parte também é uma conversa de Jesus com Pilatos. Pergunta. Ali na lampadinha, gente. Todo mundo na lampadinha. Pilatos perguntou sobre as acusações contra Jesus. Qual foi a resposta dos líderes religiosos? Deixa eu ver o deck que está para eu já vocês. Está lá no 30. Está no versículo 30. Olhem lá e respondam. Tempo. E terminei. Meu Deus, quem que falou? A Helena, né? Ah, tá. Tá bom. Eu estou achando que vocês fazem isso antes de começar a aula, né? Helena, enquanto você... Tietinha. Oi, Bibi. A minha caneta... Tia Bibi. Ela tinha estrelhinha em cima, mas agora quebrou. Ai, a minha... Quebrou. A viseira, Bibi. A minha também a estrelhinha caiu. Essa estrelhinha caiu muito fácil. Propaganda enganosa. Essa estrelhinha aí... A gente paga mais caro para a estrela e a estrela cai. Helena, enquanto o pessoal está respondendo, me diga. Tem mais alguma competição de hipismo para você participar aí? Marcada? Aham. Nossa, tu é cheia de competição, né? Como vocês fazem os cavalos por lá, coitados? Quando é que você vai lá de novo competir lá? É de prazer em sala. Ah. É montaria que fala? Ah, tá. E a Cecília joga vôlei, Ceci? E tem competição também ou não? Tu só joga por jogar? A gente teve, mas que no final de semana é retrasado e provavelmente vai ter uma de 24 de novo. Ah, né? Mas alguém faz alguma coisa de competir, assim, de esporte? A Ana? A Ana faz taekwondo, né, Ana? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Ah, tá. E o Izzy sumou. Ai, Ana, tu ia ficar ótima pela praula de mim. Eu fazia judô, mas não faço mais. Peraí, Vini. Peraí. Ana, e tu tem competição também? Eu acho que sim. Tem, até tem, mas eu não participo. Ah, tá. O que você fazia, Vini? De dinheiro. Eu fazia judô, mas não faço mais. Ah, tá. Fala, Bibi. Ela já fez três esportes, mas eu faço dança na minha escola. Ai, você é muito fofa, Bibi. Carolzinha, fala, amor. Não, tem competição, mas eu faço natação. Ah, e a outra fofa também. Eu adoro ver essa vozinha dessa Carolzinha. Não sei se você faz natação. Eu morro de medo de nadar, Carol. Morro. Não, nado, não. Tenho medo. Deu bom. Tem nado rurais, sincronizados. Nada? Não, nada, nada. Eu sou bem dessincronizada, Carolzinha. Eu sou uma pedra. Eu caio na água ao fundo. Tá, morro. Fim da minha vida. Uma vez eu tava com o Nicolas num parque aquático, naquelas corredeiras, que eu em pé, fica na minha cintura. Aí eu tava na boia com o Nicolas, o Nicolas pequenininho, ele se jogou pra trás. Aí eu e ele caímos assim, eu caí com as pernas pra cima. O bombeiro teve que me salvar, porque a água na minha cintura era só eu ficar em pé. E eu tava me afogando. Eu sou uma vergonha. Enquanto isso, eu tava num mega escorrega com o papai. Tá, terminaram, povo? Dei um tempão, hein? Todo mundo terminou? Quem quer dar a sua resposta? Nossa, um de cada vez. Calma, não briguem. Ah, a Isabela quer dar a sua resposta. Fala. 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 Eles responderam se Pilatos achavam que eles entregariam Jesus se ele não tivesse cometido algum crime. Muito bem. Alguém escreveu... Jaque. Jaque levantou o dedo, escondeu, levantou de novo. Fala. Ô, Pri, a nossa resposta foi... Se ele não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Tá certo. Tá certo também. Mas alguém... Vini, escreveu de outro jeito. Tá, senhor. Peraí. O senhor acha que nós entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Isso, tá certo também. Alguém escreveu de outro jeito, quer falar? Tá, ou tá tudo mais ou menos por aí? Sabe o que eu respondi? A pergunta era, qual foi a resposta dos líderes religiosos? Eu disse. Eles responderam com outra pergunta. Sabe quando a gente... A gente, vocês, né? Que são mais... Né? Que são filhos. Sabe quando vocês querem arrumar tempo pra inventar uma história na cabeça? Por exemplo. Eu digo, Isadora... Por que você não arrumou sua cama ainda? Por exemplo. E ela vai dizer. Mamãe, que horas são? Sabe quando vocês respondem uma pergunta com outra pergunta? Pra ganhar tempo pra pensar? Foi o que eles fizeram. Eles responderam uma pergunta, conta a pergunta, pra dar uma enrolada nele. Entendendo? Então, também vale essa resposta. Certo? Todo mundo terminou? Ok. Próximo. Os líderes religiosos fizeram acusações contra Jesus. Realmente... A gente tá na Brasília. Quem que falou, gente? Bibi, fala. Bibi? Eu tava falando e se você tava na segunda, tava na primeira ainda. Não, agora que nós vamos pra segunda dessa página. Né, gente? É, né? É. Vou ler. Os líderes religiosos fizeram acusações contra Jesus. É, por causa que... Quem é, Bibi? Bibi, você tá perdida, né? Na batata. É, por causa que... É, por causa que... O caso aqui tá travando muito, tá sem internet, né? Não tão entendendo nada. Mas a gente tá... Agora presta atenção que eu vou ler a pergunta, tá? Os líderes religiosos fizeram acusações contra Jesus. Realmente, ele não tinha feito nada errado. O que Pilatos disse que eles deveriam fazer? Tá lá no 31. Ia, Bibi caiu de vez. Levem este homem e julguem não conforme a lei de vocês. Luísa, espera! Não! Espera, mulher. Dá tempo pra eu responder aí. Printer, terminamos. Voltou, Bibi? Melhorou? Terminal ou dupla dinâmica? Ana, você tá comendo? Que você desligou a câmera de novo? Não, Pri. Então liga esta câmera. Terminou todo mundo? Isabela terminou, Luísa terminou, a dupla dinâmica terminou, Isadora terminou, Cecília e Helena terminaram? Joinha. Nick, terminou aí do espaço? Faz que sim? Nick? Sim, tá. Vini? Terminou? Já terminei. Ana terminou, Bibi terminou. Então tá, eu quero... Ô, Carolzinha! Você não quer responder essa? Que eu não ouvi a sua linda voz? Muito hoje? Não, amor? Então... Luísa, você que tava aí se coçando pra dizer, então diga qual é a sua resposta. Levem este homem e julguem no conforme a lei de vocês. Ah, muito bem. Que é o que tá escrito no 31. Mas alguém, assim, escreveu diferente? Isabela, pode falar. Eu coloquei praticamente a mesma resposta, que eu criei tudo de uma forma diferente. Tá bom, Ana. Isabela, pode falar. Para levarem Jesus e o julgarem como quisessem. Isso. Isso aí. Eu botei levá-lo embora e julgar eles mesmos. Tipo, o problema de vocês, resolvam vocês. Não traz o problema de vocês pra mim. Mais ou menos isso que Pilatos falou. Tanto que Pilatos, em uma outra versão, né? Outra versão não. Outro livro, que não é de João. Ele lava as mãos. Ele pede pra levarem uma bacia pra ele com água ali. E ele lava as mãos pra dizer assim, olha, não sou eu que estou condenando esse homem à morte. Eu lavo as minhas mãos. Ou seja, a culpa não é minha. Que o sangue dele caia sobre vocês, não sobre mim. Então, naquele momento, Pilatos até foi uma forma dele pedir perdão a Deus. Que Jesus ia ser morto. Mas ele não achava que tinha que ser desse jeito. Certo? Podemos ver a próxima? Todo mundo em dia aí? Tudo bem. Os líderes religiosos não queriam ser responsáveis por julgar Jesus. Como estavam sob o domínio romano, os judeus não podiam executar ninguém. Eles queriam que Jesus fosse crucificado, que é pregado na cruz. Essa era a maneira de os romanos matarem os criminosos. Por que que Jesus teve que ser crucificado? Tá lá no versículo 32. Por que Jesus tinha que ser crucificado? Olhem lá, escrevam. Tá, depois eu adoro a fala. Pris, terminei. Terminou? Tá, peraí um pouquinho. Terminamos. Tá bom, dupla dinâmica. Pris, terminei. Terminei, querido. Tá bom, Ana. O Manuel chegou em casa. Oi, Manuel, chegaste! Estavas onde? Estavas onde que eu quero saber? Liga aí, fala pra nós. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Estava em um restaurante. Ai, que chique. Então tá, né? Deu, gente? Todo mundo fez? Então vamos lá. É, Isadora, né? Diz que ia ler. Pode falar. Para que se cumprisse o que ele disse a respeito do seu anote. Mais alguém escreveu de outro jeito ou quer ler? Pode falar já. Gabi, né? Esse braço é o da Gabi. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus. Isso aí. Mais alguém? É isso aí que todo mundo respondeu? Olha só, gente. Na minha Bíblia, tem uma observação depois que ele fala isso. A Bibi não tá escutando. A Bibi não tá escutando? Bibi, mas então é aí. Porque tá todo mundo me escutando, né? Faça um que assim com a cabeça. Tá me escutando? É, eu vou lá. Então tá, Bibi, é tu que tá travadinha aí, Bibi. Sai e entra de novo, tá? Em algumas Bíblias, gente, depois que no finalzinho do versículo 32, vai ter ou uma letrinha pequenininha, ou um número pequenininho, que é tipo assim, ó, vai lá e lê em outro lugar sobre aquilo. Então tá aqui, ó. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Aí, lá embaixo, tem uma observação que é para eu ler. João 3, 14. Em João 3, 14, diz o seguinte. Tá aqui. 14. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o filho do homem tem de ser levantado. Para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Ali, fala, dá uma indicação de como Jesus ia morrer. Porque os judeus, eles matavam as pessoas à pedrada. Quando a pessoa era sentenciada à morte, os judeus, eles matavam à pedrada. Eles jogavam um monte de pedra até a pessoa morrer. Só que Jesus não podia morrer à pedrada. Ele tinha que ser erguido para morrer. Como já estava, já tinha sido dito lá antes. Então, ele tinha que morrer de acordo com o que os romanos matavam, que era crucificado. Entenderam essa parte? Porque ali tem uma... Dizia assim, ah, os judeus não podiam... Tá bom, Cecília? Não me deixe ter errado. Então, ali diz que Jesus tinha que morrer conforme os romanos matavam, que era crucificado. Não como os judeus matavam, que era a pedrada. Então, eu coloquei, né? Para se cumprir o que Jesus tinha dito de como morreria. Ele tinha que morrer daquele jeito. Alguém escreveu de outro jeito? A sua resposta é que é ler? Ou tudo assim? Tudo assim? Carolzinha, tu tá levantando o dedo ou não? Não, tá. Então, tá. Agora, antes de mais nada, eu quero que a Lu ligue a televisãozinha dela, porque eu quero dar o print nosso, antes que eu esqueça. Isso. Agora todo mundo arruma os cabelos, meninas. Eu tô comendo macarrão. Tá, para de comer macarrão só pra tirar foto. Bem bonitos todos, que hoje vai dar tudo certo. Vai dar foto, vai dar a minha gravação da tela, vai ser uma maravilha. Cecília, tira esse gato da frente. Mostra o coronel. Quê? Emanoel, tira a mão de frente da tua boca. Mostra o coronel. O coronel, depois eu mostro o coronel. Isso. Ô, Dani. Ô, Dani. Ô, Carolzinha. Tira esse galo. Sempre na hora que nós vamos fazer a foto, vocês ficam com esses bichos na frente. Vou pegar um marcador de estudioso. Todo mundo fazendo post de estudioso, que vocês são. Eu vou fazer a tua foto de galo mesmo, hein, Carol? Lu. Isso, fica reto assim, Lu. Um, dois, três, sorrindo. Vini, olha pra cá. Cadê o sorriso? Ai, que lindos. Atenção já. É que o Vini se mexeu, né, Vini? De novo. Todo mundo parado. Tá, Tua. Niki, olha pra cá. Meu Deus, gente. Eu dou um monte de print e vocês ficam descolhambando de novo. Deixa eu ver se todo mundo ficou bonito. Tá. Ai, peraí que a Cecília piscou. Cecília, não pisca. Tira a mão na boca. Deixa todo mundo post de CDF. E a Manoel vai ficar parado. Ô, que trabalho, credo. Vamos lá, Vini, olha pra cá. Peraí, deixa eu ver agora. Ah, tá, tá, tá. Ah, é isso aí. Vini. Hã? Pode orar? Peraí, peraí. Deixa eu salvar primeiro isso aqui, gente. Se não eu perder isso aqui, meu Deus do céu. Mesmo ela. Salvar. Ah, quem que falou? A Carolzinha? Ai, que linda, maravilhosa. Ela pediu pra orar. Você pode orar sim, Carol. Deixa eu só falar uma coisa primeiro. Alguém tem alguma dúvida do que a gente conversou hoje? Então, primeiro, primeira lição. A lição 10, no caso. Nós devemos, né? Vamos passar pra nossa vida a lição. Nós devemos saber a hora certa até de nos defender. Então, a gente só vai continuar. A gente nunca pode continuar uma briga. Então, se a gente tá vendo que a pessoa tá falando aquilo só pra nos irritar, deixa ela falando sozinha. Então, vou dar um exemplo faz de conta que eu ainda tô na escola. Vamos voltar o tempo, 20 anos, Jesus, quase 30 anos atrás. 30 anos atrás. Vamos voltar 30 anos atrás e eu tô lá na escola. 55 anos atrás. É. Um milhão de anos atrás, eu tô lá na escola, igual a Isadora, no 4º ano. Que era isso. A gente não se preocupa muito. Aí alguém ia tá dizendo pra mim, Ai, você é filha de pastor. Ai, que bobinha. Ai, sua magrela. E ia tá lá enchendo meu saco. O que que eu tenho que fazer? Fica quieta. Porque se eu vou ficar retrucando a pessoa, eu vou aumentar a briga. E a pessoa só tá fazendo isso pra me irritar. Então, quando vocês estão vendo que a pessoa está fazendo aquilo só pra irritar vocês, se faz de louco. Fica quieto. Lição da 11. Deus tem um plano perfeito pra gente. E, às vezes, esse plano perfeito, ele faz primeiro com... Sabe a montanha russa? Você cai na montanha russa pra depois fazer o looping lá pra cima, né? Você tá subindo devagar. Aí você cai bem rápido. E faz aquela curva. Fica de cara pra baixo. Pra continuar. Então, às vezes, pra gente fazer a parte emocionante da vida, que é o looping, a gente tem que cair. Então, às vezes, a gente tem que passar por momentos ruins. Ah, Prina... Ai, Vini, engraçadinho. Teu pai é mais velho que eu. Às vezes, a gente tem que passar por momentos difíceis. Pra gente, depois, passar pela parte divertida da vida. Então, assim, tenham paciência. Tenham paciência que os momentos... Ana! Ah, os momentos... Os momentos difíceis, eles vão acabar. E vocês vão chegar na parte legal da vida. Então, às vezes, vocês estão num momento ruim. Às vezes, vocês estão num momento bom. E assim que acontece a vida. Certo? Deixa eu só ler ali o final. Jesus disse que morreria sendo levantado. Isso aconteceria quando Jesus fosse levantado na cruz. Deus usou pessoas que nem mesmo conheciam para executar o plano. Então, o plano de Deus pra Jesus é que ele fosse morto errado. Erguido. Não apedrejado, deitado. Sendo apedrejado, não. Ele ia morrer em pé, crucificado. Então, Jesus usou os romanos pra que o plano dele fosse cumprido. Ok? Faltam outros minutos. É melhor a gente olhar logo. Então, ó. Isabela, muito obrigada por entrar no nosso grupo. Espero você em todas as terças aqui. O pessoal aqui é firme. Toda terça eles estão. A Carolzinha vai orar. Maravilhosa. Agradecendo pela nossa aula. Gente, quem é criança aqui ainda? Um feliz dia das crianças pra vocês. Que vocês tenham muita saúde. E que cresçam sempre na presença do Senhor. Eu amo todos vocês, tá bom? A Carol vai ler. Então, todo mundo fechando o olhinho. Bonitinhos. Para a oração. Amém. Deus, muito obrigada por esse dia. Cuide todas as crianças. E muito obrigada por essa aula. E que a gente tenha bastante saúde pra todas as terças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, então ela é muito fofa. Gente, I love you. I love you. Até semana que vem. Pra quem eu sou bem, na terça. Tchau, Pri. Tchau, Pri. Tchau. O coronel. Ai, o coronel. Quem quer ver o coronel, fica aí. Pega, olha. Pega o teu pai pegar o coronel. Pega o coronel. Quem não quer ver o coronel, pode comer. Quem quer ver o coronel, fica. Esqueci o coronel, gente. Olha lá, como vocês são curiosos. O que é o coronel? O coronel é o coronel, o meu cachorro. Ele é um golden. Retriever. E ele veio pra minha casa com um mês e meio. Ele tá com dois meses e pouquinho. Ele cresceu. Ele tá meio gordinho, né, Pri? Meu coronel. O coronel tá aqui. Olha lá, coronel. Diga o outro. Gorda, hein. Que fofinho. Gordo. Ele é muito... Ai, não me molde. É, não. Tem minuto pra acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau. 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 Ô, o coronel gordo. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Jimmy. Tchau. Tchau, missão da dinâmica. Fala, Emanuel. Quinta-feira eu vou conhecer ele pessoalmente. Quinta-feira eu vou conhecer ele pessoalmente, vai. Quinta-feira tem cachorro quente aqui no domingo. Ai, tchau, cachorrinho da Carolzinha. Ai, que fofo. Ele também é bem peludo. Tchau. Ai, vai ter nega maluca pro pessoal da sede no nome do livro. No domingo, dia 24. Tchau. Até domingo. Até domingo. Que, Nick? Não chora, Nick? Bye, bye. Tchau, Carol, linda. Tudo do... Ai, Nick. Eu vou comer nega maluca. Tchau, tem cachorro quente aqui em casa. Ainda vai conhecer o coronel. O coronel é igual. Vem, que você não conhece o coronel. Você vai dormir um dia aqui em casa. É. Mas ele vai ter que acabar o coronel. Acabou, acabou. Acabou.